A Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu vim mais uma vez para poder publicar esse vídeo, preste atenção, quero analisar três vídeos e é muito forte, é forte mesmo, e deixe o comentário se esses vídeos que vamos analisar aqui, se algum deles tem a ver com o Evangelho de Cristo, e se não tiver nada a ver com o Evangelho de Cristo, esse tipo da igreja que está sendo preparada hoje, que pensa que será arrebatada. É muito importante que possas prestar atenção, você vê o que está acontecendo, não em todas as igrejas, mas algumas igrejas, infelizmente, é dessa forma que estão a preparar o povo de Deus. Não esqueças, deixa like, inscreva-se no canal caso não for inscrito, ativa o sininho de notificações para poder receber os nossos próximos vídeos, tá? E não esqueças, compartilha para abençoar outros irmãos. Esse canal vai te ajudar a caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Você vai ver como é que um pastor está tomando banho, ele pega a mesma água onde ele está tomando banho, olha o que ele vai fazer com os crentes. Emano! 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 Bombando, pipocando nas redes sociais Uma igreja Colocaram um momento de beijo Mais de uma hora Os casais, não sei se eram namorados Não sei o que era beijo coletivo Todos se beijando No meio do culto Eu não sei se Cristo fez isso Inacreditável Inaceitável Impugnante Dentro da igreja acontecer coisas assim Que vocês estão a ver aí Esse é o evangelho Que está sendo pregado Esse é o povo Que pensa ser Arrebatado Infelizmente Não sei se isto também Pode ser considerado Como o evangelho de Cristo Como um evangelho Que prepara o povo Para serem arrebatados O seu comentário É muito importante É o evangelho que prepara o povo Para ir a encontro do noivo Ou para esperar o noivo Que está vindo Em breve estará no nosso meio Já está às portas Está chegando O terceiro vídeo Provavelmente aconteceu Nos Estados Unidos Da América Olha como é que a pessoa Está arrancando as correntes E essa pessoa Se faz de uma pessoa Que tem muita força Arrancando as correntes E pessoas cantando There is power In the name of Jesus Quero dizer A poder No nome de Jesus Para quebrar as correntes Quebrar as correntes Tirei aí a música Para evitar direitos autorais Mas preste aí atenção Dentro da igreja Como não tem o que pregar Como não tem a mensagem Como servo não sabe o que ensinar Olha o que servo está fazendo Permitir teatros Brincadeiras Num altar Olha o que está acontecendo Inacreditável Onde o evangelho está chegando Que brincadeira essa Quantas igrejas Estão fazendo coisas assim A Bíblia nos ensina No livro de Apocalipse Capítulo 3 Verso 7 Em diante Estamos a ver A igreja Filadélfia Que será arrebatada Mas a igreja Filadélfia Estava guardando A palavra da paciência De Deus A Bíblia diz No versículo 10 Como guardaste a palavra Da minha paciência Também eu te guardarei Da hora da tentação Que há de vir Sobre todo o mundo Para tentar os que habitam Na terra Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa É para você ver Que se guardares a palavra Ele também vai te guardar Da hora da aflição Que está por vir Mas sobre a igreja Laodiceia No versículo 14 em diante Deus vai vomitar Essas soas Essas igrejas Esse tipo de igreja Laodiceia Que não está pregando o evangelho Mas está induzindo o povo Na perdição Está ensinando o povo Coisas Que não tem nada a ver Com o evangelho Então Preparam Vossas vidas Fujem Essas obras satânicas Fujem Essas obras malignas Fujem Essas obras Do mundo da estreva Fujam Esse tipo de evangelho Que não tem nada Com o evangelho Porque na verdade É as obras Da laodiceia Nada a ver Com as obras De Cristo Nada a ver Com o evangelho Que Deus abençoe a todos Muito obrigado A todos Que têm compartilhado Os nossos vídeos A todos Que têm Deixado o like Que a graça de Deus Te cubra A presença de Deus Esteja em sua vida E a sua família Repreendo Todo o mal Toda obra satânica Longe de ti Todo espírito maligno Longe de ti Todo engano Longe de ti Que a graça de Deus Te cubra Cubra a sua casa Cubra a sua família Este domingo Seja um domingo De bênção Um domingo Da proteção divina Em nome grandioso Do nosso rei Senhor Jesus Cristo Graças e paz Irmãos